E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Ruiz da Bola, estamos aqui para mais um vídeo do canal E mais um vídeo de Futebol Championship E tô voltando aqui da derrota que eu sofri contra a Eslovenia Mas vamos tentar recuperar dessa vez E eu vou escolher uma seleção diferente, dessa vez eu vou com a França Deixem seleções aí que vocês querem que eu vou aí nos comentários Vou com o Pogba E vou pegar a Albânia E o outro jogo é Romênia e Suíça Vamos lá Ah não Olha, já mandei, que golaço, um a um Vamos lá, tentar ser campeão dessa vez Nossa, ó, bonito, eu enganei ele Oh, velho, chuta, pelo amor de Deus Olha o gol, olha o gol Isso, três a dois é nós, viramos Ah, mano, na trave Isso, só dá um toquinho e fiz o gol Ah, na trave, mano Oh, quatro a quatro Nossa, na trave, velho Olha o gol, cinco a cinco Vamos lá tentar buscar a vitória Isso, seis a cinco, viramos Graças a Deus Sete a cinco Ah, já mandei o chute na trave Mandar de novo Isso, bateu na trave E foi pro gol Oito a cinco, pessoal Isso aí, deixa o like aí Que já vencemos o primeiro jogo O outro jogo Ficou Romênia e Suíça A Romênia venceu por três a um Estamos em primeiro lugar E em segundo está a Romênia Os dois com os três pontos E agora vamos pegar a Romênia E o outro jogo é a Albânia e Suíça Estamos jogando contra um goleiro, hein, pessoal Isso, já abriu um placar, velho Primeiro jogo, eu acho que nós abriu um placar Nossa, que golaço Foi um bonito gol Dois a zero Ah Pessoal, se inscrevam no canal Que estamos quase chegando a setenta inscritos Isso, três a um Vamos tentar a goleada dessa vez? Vamos lá, então Isso, quatro a um Já é a goleada E agora? E agora? Tá muito difícil fazer gol Ele tá grande ainda mais Nossa, velho Nossa, foi quase Que eu tirei Mas eu vou golear esse cara aqui Por enquanto eu tô goleada ainda Olha o gol Nossa, velho Foi quase Chuta, pô Chuta Chuta Nossa Foi um bonito gol Cinco a quatro Tá acabando Nossa, velho Eu pensei que ele levou um empate no final Mas tá seis a quatro Três, dois, um E Finish Acabou Seis a quatro O outro jogo ficou Quatro a dois Para a Suíça Contra a Albânia E ainda estamos em primeiro Por enquanto se classificando Vamos tentar ver esse jogo aqui Pra ficar com três vitórias Na fase de grupos, né Olha o gol Nossa, que golaço De prima Eu congelei ele Aí ficou fácil Fácil Pra fazer o gol Ai, velho Nossa Eu fiz o gol contra Olha o gol Nossa Ele tirou em cima da linha, velho Nossa Na trave Nossa Ah, ele me congelou, velho Que merda Olha lá Três a três Empatei Nossa Ah, na trave, velho Olha Tirei Mandou chute Gol Bonito gol Viramos Corta três Deixa eu empatar não Ah Só vou falar Ah, velho Nossa Que golaço, mano Tirei empatar no final Vamos lá Nossa, velho Ô Bugando demais Ainda dá tempo Ainda dá Ah, não deu Mas se classificando, eu acho Vamos lá Vamos lá ver Nos classificamos em primeiro lugar Tá muito bom Ficamos em primeiro lugar Não perdemos nenhum jogo Vencemos dois Empatamos um Vamos lá E pegamos a... Deixa eu ver A Suécia Seleção do Ibra Ah Vamos lá Quase Ah O cara mandou Cobertura Isso Empatei Vai Toma Idiota Ele tá me zoando, né Na moral Vou roubar a bola dele aqui Nossa Fez graça Toma, fi Ah Aqui tem goleiro, fi Que a pô Vamos trafim Goleiro é tacante Quatro a dois Toma, fi Essa eu ganho Nossa O cara tá vozilando demais Cinco a dois Tá goleado por enquanto, hein Vamos lá Mais um Mais um Nossa Na trave, mano Peraí Tentar tirar essa bola aqui Cinco a três pra gente Ele acabou de fazer um um Congelei ele Um Seis a três Mandei a bola aqui Falta segundos pra acabar o jogo Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou o jogo Ganhei seis Temos por sete a quatro E tamo classificados Pra as quartas de finais Vamos pegar País de Gales Eu acho Eu acho que é País de Gales Vamos lá É, País de Gales mesmo Se eu beio, parece Devia ter o O dragão lá Na bandeira Do País de Gales Aí Fica mais fácil Pra saber Um a um Vamos lá Pra não perder não Essa eu vou tentar Se campeão Isso Dois a um Bora lá Ai, velho Nossa, tirei Nossa, tirei de novo Nossa Que bonito gol Eu tirei duas vezes Peguei a bola duas vezes E fiz o gol depois Olha o gol Na trave Nossa Essa foi difícil Nossa, olha que golaço Quatro a dois Me aproximei muito Da câmera aqui Eu acho que o áudio Ficou um pouquinho alto Nossa, olha o gol Olha o gol Olha o gol Isso 5x2 Goleada Tchau País de Bales Ah Fui pra fora Olha o gol Pensei que ia bater na trave Mas foi o gol 6x3 Um ótimo placar Ah, velho Fiz um gol contra Nossa, mano Meu Deus Se ele fizer agora Já era E eu fiz no final Pra garantir a vitória Acabou 7x5 É nóis Uhul Vamos pra cima E vamos pegar a Romênia De novo a Romênia E o outro jogo é a Áustria E... Esqueci de ver qual que era Ah, mano Sou 2x3 Vamos tentar virar isso aqui Se eu quero ir pra final É ser campeão Ah Sou 2x2 Vocês percebem aí Que eu aperto muito Esse botão aqui Pra chutar, né Por causa que Despertar uma vez Aí praticamente não chuta Chuta no ar Olha o gol Ah, mano Nossa, tirei Tirei de novo Nossa, que golaço, velho Eu tirei Tirei de novo E fiz o gol Nossa, tá comemorando Aqui Já bateu pro gol, velho Isso, gol 5x2 5x2 goleada Viramos Virada inacreditável Isso 6x2 Tão indo pro final Faltam 20 segundos praticamente Pra acabar o jogo 7x2, mano Meu Deus Vamos tentar fazer 10 Eu acho que não dá tempo Não dá tempo não Pra fazer 10 Mas Um ótimo placar Nas semifinais ainda, hein 8x3 Vamos tentar fazer mais Vamos lá Tentar fazer mais Isso Olha o gol Isso 9x3 Que goleada 9x3 Acima da Romênia Tchau, Romênia E vamos pro final Contra a torteia Vamos lá Será que vamos ser campeões? Isso é que vocês vão ver Agora Nossa Meti na trave Nossa Olha o perigo Vindo Ah, não Ele já fez o primeiro gol Isso é perigo E eu empatei Pessoal, já deixa o like Ah, mano Meu Deus Se inscreva no canal também Isso 2x2 Pra quem é novo no canal E não sabe Tem vídeo todo dia aqui no canal Então Ative as notificações Pra você não ficar de fora Dos novos lançamentos Olha o gol Isso 4x2, mano Comemorar antes da hora não Que faz Que tem muito tempo de jogo ainda Ah, mano Olha o gol Isso Que golaço de pio 5x3, moleque 5x3, moleque Ah, velho Nossa Eu roubei a bola E fiz 6x3 goleada Isso aí pra mim é goleada Vem falar que não é nó 7x3, moleque Uhul É campeão O campeão voltou O campeão voltou O campeão voltou É campeão 5x4, 3x3, mano 5x4, 3x2, 1x0 E é isso aí pessoal, vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo e falou!